Aladim Era uma vez um velho tecelão que tentava de todas as maneiras ensinar o ofício a seu filho. Aladim, mas Aladim não estava interessado. Um dia o tecelão adoeceu e morreu. Dias depois, um mercador chegou à procura do pai de Aladim. Meu pai está morto, disse Aladim ao mercador. O mercador chorou diante dos amigos de Aladim. E sua mãe, como está? Tenho aqui algumas moedas de ouro para ela, disse o mercador. O mercador deu as moedas para a mãe de Aladim e disse. Levarei o rapaz e vou fazer dele um grande comerciante. A mãe, vendo que o homem era bondoso, concordou. O mercador levou Aladim até o pé de uma montanha e mostrou-lhe uma caverna. Ali existe um tesouro que será seu, disse o mercador. Achei, ache uma velha lâmpada para mim e ficarei satisfeito. Aladim desceu por uma corda. Lá dentro, viu o grande tesouro e ficou maravilhado. Encheu os bolsos com joias e brilhantes. Achou a lâmpada do mercador e voltou. Mas o mercador havia retirado a corda. Primeiro, dê-me a lâmpada, disse o mercador. Não, nada feito, disse Aladim. O mercador raivoso transformou-se em um bruxo e rogou uma praga, trancando Aladim na caverna. Aladim ficou sozinho no escuro e, sem querer, esfregou a lâmpada. E um gênio apareceu. Agora você é meu amo. Peça o que quiser. Surpreso com o gênio, disse. Quero ir para casa. Num instante, Aladim estava em casa. Alegre, contou para sua mãe que, com a ajuda do gênio, fez um banquete para comemorar. Um dia, Aladim viu passar a filha do sultão e ficou apaixonado. Foi até o palácio e o ministro do sultão disse. A princesa merece 40 baús cheios de joias. Aladim, então, pediu ao gênio aquela fortuna. Depois, entregou tudo ao sultão, que, admirado por ver tantas joias, aceitou. Casaram-se e foram morar num palácio. O bruxo, vendo Aladim rico e casado com uma princesa, quis se vingar. Disfarçou-se de vendedor de lâmpadas e foi até o palácio. Chamou a princesa e ofereceu-lhes lâmpadas novas em troca das velhas. A princesa, então, trocou a lâmpada de Aladim. O bruxo pegou-a e fez o gênio aparecer. Ordenou que o palácio fosse dele e a princesa ficasse sua prisioneira. O gênio obedeceu. Quando Aladim voltou, viu um portão imenso e guardas que não o deixaram entrar no palácio. Deu a volta no castelo e viu a princesa na janela. Ela contou o que aconteceu. E Aladim disse. Hoje, durante o jantar, põe a sonífero no vinho do bruxo. A princesa fez isso e o mercador adormeceu. Ela pegou a lâmpada, esfregou e depois ordenou ao gênio. Deixe tudo como antes e mande o bruxo para bem longe, na África. Muito feliz, Aladim deu uma grande festa no seu castelo e viveram felizes todos os anos de suas vidas. Legenda Adriana Zanotto